No final do século XIX, o Brasil é um país agrário, o movimento sindical era nulo. A história do movimento sindical brasileiro nasce com a transição da nossa sociedade agrária para uma sociedade que começava a ser industrializada. Tem a ver diretamente com a presença da população imigrante, sobretudo a espanhola e a italiana, e o nosso movimento sindical, na verdade, nasce com o movimento anarquista, justamente na transição do século XIX para o século XX. Ao mesmo tempo, e pouca gente dá importância a isso, também existia uma movimentação socialista nesse mesmo período. E em 1890, começa o primeiro marco do movimento sindical brasileiro, que foi a fundação do primeiro partido operário. E as duas cidades básicas desse movimento eram o Rio de Janeiro e São Paulo, por questões óbvias, o meio a capital, então o capital da república, e São Paulo, que já despertava como cidade economicamente importante. Em 1906, o Brasil vinha o primeiro congresso operário brasileiro, e nasce a primeira entidade nacional brasileira. É bastante importante ressaltar o período entre 1917 e 1920, 100 anos agora da Revolução Russa. Em função da Revolução Russa, você teve uma sequência de greves em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, entre 1917 e 1920, as grandes greves anarquistas que paralisaram São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo chegando a paralisar o Porto de Santos, e em 1922, a criação do Partido Comunista Brasileiro, e com a criação do Partido Comunista Brasileiro, você tem uma passagem importante do comando sindical brasileiro, ou da influência maior dentro da luta sindical brasileira. Os anarquistas acabam perdendo espaço, e o Partido Comunista passa a ter a influência maior sobre a organização do movimento sindical brasileiro. E aí, obviamente, é interessante a gente chamar atenção para isso. A partir do momento que o Partido Comunista implementa uma luta sindical reivindicatória, e pedindo nada de mais, diminuição da jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino, salário mínimo, lutas tradicionais do movimento operário em todo o mundo. É interessante notar que a burguesia brasileira de então sente a necessidade de organização e cria um movimento militar, político, tenentismo, que também vai explorar reivindicações de modernização brasileira. E aí vem os anos 30. Em os anos 30, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. E aí, então, o movimento sindical brasileiro parte para uma etapa bastante interessante para a gente entender certas coisas que acontecem hoje. É feito, na verdade, um pacto corporativo de influência fascista, claramente no governo Vargas, de concessão ao trabalhador de algumas migalhas, de algumas migalhas que não são desprezíveis, mas também para quê? Para que houvesse uma certa paz social no país, uma conciliação entre o capital e o trabalho. E nessa circunstância vai nascer, nos anos 40, a famosa CLT. Com isso, a justiça do trabalho, com isso uma regulamentação de leis mais favoráveis, mas não percam essa visão, numa clara conciliação entre o capital e o trabalho. E detalhe, uma legislação que tinha validade claramente para onde? Para o trabalhador urbano. Porém, mesmo com essa conciliação, conciliação, não era uma carta libertária que dava ao trabalhador a sua emancipação total. Mesmo assim, em 47, ou seja, já teoricamente um país o quê? Democratizado? A ditadura varguista cai em 45. Teoricamente, um governo eleito, democrático e continuista do legado varguista, o governo Dutra, que vai se alinhar a uma postura norte-americana de perseguição à esquerda mundial. Em 47, além do perceber e entrar na ilegalidade, você tem claramente o quê? A perseguição ao movimento sindical. Mais de 400 entidades sindicais sofrem intervenção sobre as suas liberdades de atuação no Brasil. Nos anos 50, com a volta de Vargas, você vai ter novamente um pacto social ajustado, mas não muito estável. Mas há de se destacar a organização sindical no campo, o nascimento das ligas camponesas. Bravas ligas camponesas que começam um trabalho de conscientização. Anteriormente tinha existido o bloco operário camponês, mas as ligas camponesas começam um trabalho de conscientização do trabalhador do campo, porque é muito mais difícil. Se nós sabemos os problemas que enfrentamos com o capital, imagina a luta do camponês nesse país contra o latifundi. Então, uma coisa mais dura ainda. Há se destacar também que a luta sindical se junta a lutas nacionais bastante importantes, como a criação da Petrobras. A luta pela liberdade sindical. E aí, claro, o momento de esperança nos anos 60, no governo Jango, quando você tem até ampliações de direitos trabalhistas, mas aí todos sabem, infelizmente, a história do Brasil. Em 64, isso é extirpado com golpe militar. Para alguns, a Revolução Redentora do Brasil. Porque isso é complicado. A gente trabalha hoje com história e pegando a fala do presidente do sindicato, da escola com mordaça, muitos passam a acreditar que falar em golpe é algo complicado nos dias de hoje. Golpe militar, sim. Golpe militar, sim. E então, a partir dos anos 60, o retrocesso da ditadura militar, que permitiu a criação da lei antigreve, caçações, exílio, morte, tortura. E, sobretudo, que não devemos esquecer, uma política contínua de arrocho salarial, que sacrificou e bastante o trabalho nesse país. Arrocho salarial, caçação, cerca de intervenção em mais de 2 mil entidades sindicais brasileiras. No final dos anos 70, com a decadência da ditadura militar, nasce o novo sindicalismo, que, na verdade, é o ressuscitar do movimento sindical brasileiro. E nasce no ABCD paulista. Nasce no local das fábricas, desenvolvidas até durante o processo de JK e da própria ditadura militar. Cito a greve de 78. Uma greve interessante, que marca o início, a ocupação dos operários da... Desculpem, da escala escânia, que batem cartão, entram na fábrica, mas não trabalham. E inicia, então, um grande movimento sindical no Brasil. E, para quem não era nascido nessa época, é importante citar que, a partir de 79, até o final da ditadura militar, seguidas greves foram feitas, de várias categorias profissionais. Operários, bancários, professores. E, com um detalhe, com um grande apoio da sociedade brasileira, que bancava o movimento grevista. Existia essa ligação clara entre a sociedade e o movimento sindical. Com lutas amplas, não só a luta pela dignidade do trabalho, mas lutas amplas. Como a luta pela lei de anistia, as diretas já. Cidadania, minha gente, se constrói na rua, na luta. E esse momento culminou com a nossa democratização e com um novo pacto político no país. Que eu não tenho dúvida de afirmar, como historiador, que hoje se rompe. A estrutura criada da pactação política, a partir de 85, se rompe. E nós temos que ter a consciência de que precisamos criar uma nova política para esse país. A grande verdade é essa. Anos 90, o Brasil mergulha no projeto neoliberal. Começam as reformas. Começam a xincar e o atentado contra o trabalhador. Privatizações. Tivemos uma doce ilusão, como eu gosto de chamar, no início do século XXI. Novamente, veja bem, olhando o histórico desse movimento de luta, nós tivemos breves momentos de algumas concessões. Então, eu chamo a atenção para isso. No século XXI, no início do século XXI, com o projeto petista de poder, o que tivemos foram algumas e pequenas concessões, mas que fizeram tanta diferença. E que hoje, esse governo sem voto, esse governo sem legitimidade, acha que é muito e quer tirar. Acha que é muito e quer tirar. Então, a gente precisa visualizar essa situação. Porque quando se fala que o que está acontecendo hoje no Brasil é a modernização das redes trabalhistas, na verdade, estamos entrando num caminho sem volta. Essa modernidade vai significar um enfraquecimento ainda maior do trabalho. Ainda maior do trabalho. Então, a gente tem que ter essa consciência clara. Essa consciência clara. e me deixa muito otimista esse renascer das ruas. No dia chuvoso, você vê presente várias gerações buscando um caminho novo. Que não é esse, com certeza, não é esse que está aí. Então, o movimento sindical precisa se renovar, precisa se reorganizar para propor realmente um avanço claro da sociedade brasileira. Em prol de uma democracia total. Onde todos tenham acesso à educação de qualidade, à moradia, ao trabalho, ao salário, que gera realmente a dignidade humana. democracia não é só votar de quatro em quatro anos, no caso do Brasil, de dois em dois. É ter acesso à cultura, à formação digna do cidadão. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, quando eu dou essa pequena contribuição, mostrando o histórico da luta brasileira, é mostrar isso, que a nossa luta é árdua, marcada, nem sempre por grandes vitórias, mas as vitórias que a gente tem são muito importantes e é hora de buscá-las novamente. O governo sindical nunca abriu mão de lutar. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que voltar a fazer. Para que o mínimo que a gente conquistou não seja perdido tão facilmente assim. Então, a nossa...